Opa! Vai lá e confessa que tem oito centímetros, ok. Aí também a gente tem um sinal. Parece um kid bengala. Nossa! Opa! Ué! Opa! Aaaaah! Aaaaaah! Mano, tem que ter pelo menos um filho. Opa! Aaaaaah! Mano, eu tenho que ter pelo menos um filho. o 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